Tem estado, juntamente com outros moçambicanos, a fazer apelos para que a RENAMO e o governo resolvam, e sobretudo a RENAMO, de uma vez por todas, o grupo de homens armados. O que é que se passa? Eu acho que você não aprende. Essa entrevista não é pela primeira vez. Eu a corugir de Panguana. Você é muito meu amigo. Não há grupos, não há homens armados. Há segurança. Se quiser que eu acabe hoje, chame o Guibuz agora vir a correr e sentar aqui, para resolvermos e ver quem tem razão. Agora, vamos apostar. Pegue aqui. Pegue um bocadinho e aposte. Mas para dizer o que é concretamente? Para dizer quem tem razão. Por que é que eu continuo com a segurança da RENAMO? Mas pode me revelar, por favor. Já te revelei, mas vou voltar. Vou ter paciência para o povo ouvir. Exatamente. Quando estávamos em Roma, foi discutido. Houve a guerra civil, polícia e tudo. Você sabe, em Moçambique nunca tivemos o que? Nunca foi um país democrático. Foi o Estado, partido único. Frelimo, tudo, grupos de namoradores, polícia, exército e tudo. Então, quando estávamos a negociar a democracia em Roma, para o fim da guerra, na entrada do multipartidalismo, a RENAMO colocou, depois de cessar o fogo, qual será o tratamento em termos de segurança para os dirigentes da RENAMO? Porque a RENAMO sabia que a polícia por si é frelimo. Espera, estou a explicar. É que em televisão, chefe... Já vai acabar agora. Agora, foi combinado que a RENAMO devia ter a sua segurança, feita pela RENAMO, esta segurança. Mas também foi escrito no acordo que a frelimo, depois da revisão de tudo aquilo, remodelar a polícia, a polícia deixar de ser frelimo, passar a ser uma polícia apartidária, para garantir a segurança, não só da RENAMO, de todos os moçambicanos. A RENAMO havia de entregar a sua segurança e essa segurança seria integrada no Ministério, passavam a ser polícias e tudo a receber como função do Estado. Isto não acontece porque a polícia hoje continua a ser e frelimo e mata a RENAMO. É um inimigo da RENAMO. Como é que eu vou entregar? Ok, mas concretamente o que é que quer que aconteça para integrar esses homens? Quero que aconteça o que estou a dizer aqui, não está a entender. Que a polícia deixe de ser frelimo. Porque num dia que eu entregar aquela segurança, eu preciso de guardas. Eu e da cama. Não sou eu. As nossas instalações precisam de guardas. Não guarda com um pau, com a AK-47. E esse não pode ser polícia da República de Moçambique. Mas quando nós falamos com os generais da polícia, com outros, os pequenos, nenhum deles nos diz que está na polícia porque tem cartão vermelho. Tem cartão da frelimo. Não nos dizem isso. Vamos marcar outra entrevista para me dar uma hora de tempo. Estes homens estão à espera de uma polícia partidária para serem reintegrados. Exatamente. Esta é a questão. Exatamente. Como é que vai conseguir perceber que há uma polícia partidária? Porque isto dizia, por exemplo, o negociador, o coordenador dos negociadores, Mário Rafael, que é uma questão política. Que existe conversa. Não há uma fórmula de enquadrar os dados aí. É uma questão política. Não há cor em dizer, isto é polícia da frelimo. Não há cor neste momento. Pelo menos da frelimo, o que nos diz não. Neste momento, Panguana, há cor evidente. Se você é da frelimo agora, vamos sair fora e eu lutar consigo. A polícia basta chegar porque você é da frelimo. Valdivar, camarada, tem razão. Este bandido vai para a cadeira. Não estamos a ver. Pergunte-se. Vai agora fazer entrevista um por um. Jovens e tudo. Polícia e da frelimo 100%. Intervenção e rapidez e da frelimo tudo. Não há reforma aqui. Estamos a voltar para o partido único. É isto que sou exigir, Ligatama. Ao menos que essas instituições do Estado sejam apartidárias. A frelimo não pode gerar o aprovimento. Mas hoje aqui é um processo. É um processo. Então esse é o processo. Os 20 anos, por que não termina? É preciso 90 anos. Mas a construção de Estados é complicada. Há países que tiveram guerras terríveis. Em três anos conseguiram. Depende da vontade dos líderes que estão à frente. O líder da ANAM neste momento está a viver há cerca de dois anos. Três. Há cerca de três anos em Nampula. Está a viver em Nampula a fazer política ou a fazer negócios econômicos? A fazer política. Nunca viu os meus comícios de você? Mas é preciso viver em Nampula para fazer comícios. Não. Eu já expliquei por que sou em Nampula. A RENAM é um partido político. Como o partido político tem a sua estratégia. A RENAM é um partido político. Todo ele, o partido político, sabe aonde e como consegue os votos para sobreviver. Sobretudo no contexto moçambicano. Que se você realmente não é popular, é eliminado nas eleições, fica a zero. Ora, a RENAM, analisando o que aconteceu em 94, 99, aliás, os abusos, toda maneira, tudo e tudo aquilo. Maputo o quê? É na ponta do país. É, sim, juridicamente capital. Mas, para mim, Maputo é capital da comunicação social. Do juventude da comunicação social. Maputo é capital para o corpo diplomático. Mas para um zambicano com interesses políticos, econômicos, sociais, Maputo até nem devia ser capital. Porque é na ponta demais. Ou ficaria como capitário parlamentar. E puxar capitário para a beira ou para a quirmã. Porque os líderes têm que estar no meio para coordenar as suas pedras. Não há outra razão. Estou em Nampula, sabe que apesar do roubo e tudo, a sobrevivência da RENAM provém de Nampura, da Zambésia, de Sofala, de Tete, Manica. Mesmo agora que ficamos com 51 deputados, na região sul, só temos três. Não quer dizer que não tenho interesse no sul. Está aí o Cane, é Marronga, está aí o Mazanga, um grande meu amigo, uma xangana da sua terra, porta-voz brilhante. Mas, eu prefiro pegar três passarinhos. Os meus, são os meus. Do que meus passarinhos a voar. Estratégicamente, eu estudei ciências políticas. É uma questão, é uma questão, é uma questão... Não, 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 aliás, se fosse assim, eu é que diria que os maxanganas são tribalistas. Mas eu nunca chamei os maxanganas da sua terra, porque eles gostam muito. Até porque, para o seu conhecimento, aqueles apelidos moianas, os que, os moxanga, são os nossos, os generais que saíram com o guguinha na minha terra, eles babavam para lá, para cheio. Machado, o ahi, não é... Chame, está impressionado por causa do tempo, é uma hora de entrevista. Não há problema, teremos outra entrevista. Ok, agora, a questão dos negócios. Está envolvido em algum negócio, a informação que tinha é que tinha licenças de exploração, de prospeção de recursos minerais, em Manica, em Nampula e na Zambeza. Como é que está? Em Nampula não tem. Tem em Manica e na Zambeza, de prospeção de Tantarite, um produto chamado Tantarite, e de prospeção de Trumarina, Embawe, Catandica. São coisas assim, sem investimento. É como se fosse garimper, não posso esconder. É isto que me faz viver, porque o partido não tem dinheiro. Às vezes até apoia o próprio partido, sim, mas não há sucesso, porque não tem investimento. Como é que conseguiu esses negócios? Como? Como é que conseguiu? Não, é fácil. E eu requeria licença, não é? Como pessoa, nem às vezes, as licenças nem vêem o nome do Iacama. Não é porque escondia. Como qualquer pessoa, são milhares que fazem isto, mas por falta de investimento. E foi aprovado isso? Sim, sim, está aprovado. Agora, por que é que se diz hoje? Não, porque há outros que têm barrigas graves, têm... Não, 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 não. Como é que conseguem? Não, não, não. Nós estamos a falar de negócios, com investimento, com pessoas que vêm de fora, para dar pressaria aos membros da Frarim para receber licenças. Eu, Iacama, é uma licença qualquer, a picar aí com picareta, a apanhar uma grama, não é isso? Qualquer pessoa tem. Há membros da Renamo também que conhecem que tenham essas licenças? Não, não. Isso não é segredo. Eu não fui oferecido licença por ser líder da oposição. Porque você está a querer dizer que a Frarim é boa, porque facilitou. E eu pedi licença com a força de Iacama no Ministério de Recursos Minerais. Paguei tudo, tudo e tudo. E ainda fizeram a vida negra. Os administradores locais da Frarim, não sei se receberam ordem da ministra Esperança, a Bias. Fiquei anos e anos, eles já proibiram e tudo, a saber que era do que ia acontecer conosco. Foi preciso a força começar a cavar. Mas são coisas de garimpeiros que não é grande coisa. Por que não pode fazer grandes coisas? Porque não tem investimento. Quer dizer, não consegue parceiros estrangeiros para poder fazer? Também ninguém pode aceitar, porque sou de Iacama, não sou de da Frarim. É este estrangeiro que vier a investir, ligar com o Iacama, dar só 5 mil meticais. E esse mesmo vai ser arrancado as licenças. Mas já tentou fazer isso? Acontece várias vezes. Já mandamos vir portugueses, brasileiros, a chegar de Iacama. Desculpe lá, porque a Frarim vai correr conosco. E muitos já foram corridos, surafricanos e tudo. Não posso dar nomes aqui, não é interesse. Na sua opinião, está a tentar defender que se volte a sentar na mesa e pegar de novo, no Acordo Geral de Paz, começarem a dar, digamos, aquilo que chamam o checklist? Quem já deu? Quem já te disse isto? Estou a perguntar. Não. Não, absolutamente não. Mas o Acordo de Paz, para entender, aliás, a própria luta da Renan forçou a Frarim a escrever a nova Constituição de 90. Porque muitos não sabem. A Frarim, mudança. Nunca houve mudança. A Frarim perdeu a guerra. Em 88, os amigos de fora aconselharam a Frarim. Começam a desenhar a Constituição nova que permitisse um multipartidarismo com aquilo que Iacama já nos venceu. Então, gingávamos, está aqui o seu poder. Foi o que aconteceu. Isto é registrar. A Constituição de 90 é o produto da luta da Renan. Se a Renan tivesse perdido com aquelas ofensivas militares, estaríamos com a Constituição de 75. Agora, um acordo é outra fase. Esse acordo deve ser implementado na integra. Porque pode variar uma coisa pequenina, mas coisas de estratégia não pode variar. Porque se falham, um dos lados fica como se tivesse sido enganado. E não só em termos de cada lado. É que apropriar a paz fica coxa. Mas o governo está a dizer que o Acordo Geral de Paz foi integrado na Constituição, na nova Constituição da República. Agora, se está, então não estou a cumprir. Então, e que a falta do cumprimento da Constituição, a violação da Constituição. Há outros órgãos, por exemplo, recentemente. Mas, olhe, olhe, olhe. É a Constituição que manda o Gebusa, como comandante em chefe, a retirar os generais da Renan no Exército? Está escrito isso. Os generais estão a passar para... Saírem para aqui, não é para ir para casa e tudo. Mas os outros também. Não, ouça o que estou a dizer. Mas os outros também. Há aquele que pôde ir para a reserva. Eu fui militar, sei muito bem. Você pôde não entender. Não é passar reserva. É tirar os da Renan tudo para fora. Deixar um e o outro. Não foram para a reserva. Entenda. Reserva é outra fase. Tirar e vai para casa, é o que estou a dizer. Mesmo reserva, obrigada. A reserva não se faz com uma pessoa com 35 anos, com 25 anos. A reserva da tropa. Ou já tem muitos anos na tropa, ou já tem muitos anos em idade. Estamos a falar de jovens, até intelectuais, que já licenciaram. Que têm 30, 45 anos que foram para a reserva. Ainda bem que me diz que havíamos de ter uma outra entrevista. Vamos agora... Como está a Dona Rosália, sua esposa? Está bem. Está onde? Está em Maputo. E como é que o chefe está em Maputo e as esposas estão em Maputo? Qual é o problema? Uma questão social. Durante três... O que quer dizer? Podiam ser 40 anos até. É a nossa maneira de viver. Que tipo de... Tem outra pergunta? Que tipo de... Mas estou a dizer que tem outra pergunta? Sim, sim. Faça outra. Sem perguntar, na minha casa, está a fugir. O povo não tem nada a ver com isso. Pergunte outra coisa. Pela sua estatura, o respeito que tem pelas pessoas... E depois... Aparecer... A viver 13 anos em Napoli e a esposa acha que é correto? É correto, sim. Eu é que esteja com a minha mulher. Não é preciso que os jornalistas saibam, porque não estou no tribunal. A vida das pessoas, ninguém o determina, ninguém determina. Exatamente. Eu gostaria de saber, quando é que Afonso Macacho Marceta Giacama vai escrever o seu livro de memórias? Depois de ter sido presidente. Se não for presidente da República, não vai escrever? Poderei escrever quando me reformar. Quando é que se peça a reformar? Não sei. O partido é que pode. Porque ainda sinto-me muito forte. Os cabertos não querem dizer nada. Sou muito forte. Quer dizer, não pode escrever agora o livro? Não posso, porque há coisa... O povo pode chorar. Há muita coisa que se passou desde 1900. 77. Muita coisa. Coisas horríveis. Não dá. Até pode haver alguns da fila de uma fugir para o exílio, quando as pessoas lerem aquele livro, começam a se enervar. Muito obrigado, Afonso Giacama, líder da RENAM, pelos seus tempos. Muito obrigado, sinceramente, pelo ter aparecido. A televisão de Moçambique agradece esta entrevista, portanto, a partir da delegação da TVM, aqui em Kiliman. Voltaremos a estar consigo, estimado telespectador, nas próximas ocasiões. Aliás, o próprio líder da RENAM disse aqui, prometeu aqui que vai poder dar também uma outra entrevista à televisão de Moçambique. Assim, voltaremos a estar consigo, nas próximas ocasiões, também numa entrevista com o líder da RENAM, que promete nunca voltar ao mato, porque a paz é mais importante do que o resto. Portanto, isto é preciso fazer uma guerra, mais uma guerra pacífica, dialogando aqui para o desenvolvimento do país. Até lá. Esteja bem.